Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e olha o Fênix marotando ali um salve Lumei, eu ia falar que ele foi o primeiro salve Lumei mano, mas o Marcos Uchiha aqui trollou o bagulho e mandou salve Lugei, é um fé da puta mesmo né mano, o louco Marcos, carai fei, meou nosso rolê aqui mano, puta merda, oh o Dexter salve fei, uma louca salve fei. Tamo junto fei, oh Divinemaster, é nóis fei, Frozen, let it go aí mano, na área, putaço, e se liga na comp da sujeira, você acha, você acha que eu tô feliz, a gente tem Roche hoje, e o Guito, a gatinha do crime, tem o Garaj da sujeira e tem a garra pra dar veneninho no povo mano, eu tô com o bagulho de confusão também, então vai rolar confusão, vai rolar imobilidade, vai rolar a porra, rolar toda mano, vocês vão tão ligado, eu tô com o rei do inferno, tô com os bagulho de perseguir 30, então a gente só vai sugerar o bom de hoje, deixa eu ver aqui, ah tem mais salves, Deadpool, salve fei, beleza mano, o Itachi voltou mano, Itachi is back, beleza fei, Luciano Namikaze, tamo junto, deixa ver se tem algum cara muito forte hoje aqui pra gente enfrentar, olha, olha fei, tem o Dante, tem o Witcher, meu Deus mano, a gente vai perder hoje fei, que mais? O main, tem o Eduardo Cash, carai fei, eu caí nos sábios do crime? Ah mano, tem o Pride de novo aí, fala Pride, beleza mano, ah mano, a gente vai perder hoje fei, ou água pedindo salve, Cronos pedindo salve, é nóis mano, tem o... Quem mais quer salve? Dranoel aí, tá na área também, brigadão Dranoel, brigadão pelo carinho aí da galera, que tá pedindo salve pra mim, Eren, salve fei, Eren Yeager. Ô, salvamos moleque, topu, ai carai, ô, nossa, três fortes fei, nossa fei, a gente passou raspando na bermudinha do peladinho ali do três fortes, moleque, quase que eu rodei nessa. Carai mano, os caras tão absurdos hoje, você tá, é louco, eu tô com uma compa mó zoeira, mó safada, sem vergonha, espero que dê bom mano, ó Nightcrawler, ô louco, Cacher não fei, eu sou o Free, tá ligado? Nossa mano, bate infinito, a sorte, é que eu roubo o plano mano, se não, se eu tivesse sem plano, e esse cara batesse infinito na nossa cabeça, eu ia passar mal fei, olha o dano que ele deu, tipo, no ataque básico moleque. Olha as esferas do dragão, já com bat 30, ué, ué, nossa eu errei o bagulho, nossa fei, eu errei o bagulho, eu tenho que colocar o cuspe, se não a gatinha não vai. Nossa mano, eu errei, eu tô com o bagulho de mobilidade lá né, nossa eu caguei no pau mano, ô desculpa aí mano, sorte que eu vi que a compa tá, tá, o bagulho tá errado mano, a perseguição miô, o rolê é feio. Ó o Vandilson, salve mano, beleza feio. Deixa eu ver o que que a gente vai aqui, eu acho que eu vou guardar um pouquinho, o maluco tá aí ficando nesse bagulho mano, ah não, ele tá, tá ativo feio, o moleque tá ativo, tá puto. Ó o Hulk do 243, salve mano, Sukuyomi online, tamo junto. A Nanda Ryuga apareceu por lá no canal, obrigado Nanda, Yuri Shizui, o Luiz Guimarães, salve mano. Caralho feio, ô quase que deu ruim hoje hein, na primeira luta, porque eu tô com a perseguição errada, pra eu poder fazer uma perseguição legal, eu tenho que atingir os 20 hits aqui, então eu preciso do, daquele cuspe da garra feio, eu não posso usar o, o roleplay lá não. Não, feio, ô não dei 30 hits mano, nossa fiquei mal preocupado agora, sorte mano, sorte que o maluco tá, vai ficar. Olha que safado, sem vergonha. Meu Deus, ele vai matar nós, vai o Guito, matar ele. E o bom que aí o Guito volta né, aí o Guito volta a vida se ela morre e tal, então isso vai ser bem legal mano. O Danzo também volta a vida, essa praga, se liga. Ah mano, o Danzo vai voltar feio. Ô Aoshi, salve mano, Aoshi, tamo junto mano. Mugetsu Ishigo, cadê o safado feio? Salve Lumei, salve. Obrigadão mano, vocês são foda. E agora feio, e agora? Papo de gara então? Papo de caixão de areia? Só vai então mano. Matar esse safado, essa vergonha, pra gente poder arrumar a compi logo mano, Porque a gente precisa dar os combos de 30 hits lá, pra poder sair matando o povo. Combo cagado de 19 hits, não mata ninguém não, a gente vai ficar 3D aqui mano. Ó o Wenderson Jr, salve mano. Tio Kawai, Gabriel, beleza mano. Luan Moreira, nosso xará aí. Tamo junto. Então vou botar o bagulho lá feio. Nossa, olha o dano do veneno moleque. O cara morreu instantâneo ali. Deixa eu arrumar aqui rapidão, antes que alguém me casse. Vai rápido, tem que botar esse bagulho aqui. Vou botar o bagulho da cura feio. Não vai dar pra eu dar confusão não. Eu pensei que ia dar pra eu dar confusão. Vou pegar safado aqui de garra também. Agora, vai dar certo mano, se liga. Nossa, o safado tá de yaô né, os bagulho lá, a compi câncer de garra. O maluco tá forjado. Tem 67k. Salvamos mano. É quando a Yogi tá ataca mano. E o bom que a Yogi tá imortal, tá ligado? Tipo, ela morre. Depois ela volta. Depois ela morre de novo. Então ela sempre vai tá aí pra ajudar nós. A combater 30. Se liga, agora vai dar bom mano. Olha lá ó. Ah moleque, eu precisava do cuspe mano. Sem o cuspe não dá pra poder tacar o veneninho, tacar o fogo. Então eu fui todo cagado, feio. Olha a cura, feio. Tipo, curou full life do mano ali. Carai, feio. E o Gara, você vai falar assim. Ah, o Gara tá aí pra nada né mano. Ah, o Gara tá aqui pra poder tipo, observar o rolê né mano. Porque ele é o rei da sujeira. Ele que manda. E minha esotérica não saiu né mano. O cara tipo, atacou o primeiro que nós. Aí é sacanagem. É roleplay. Mas você viu o dano que ele já tomou? Só no comecinho? Só no de brinques ali? Nossa, feio. Olha o dano do Ruhushi. Carai mano. Oh, deu muito dano, feio. Deu muito dano mesmo. Eu poderia até fazer a comp com a Mei. Dando o plano. Mas o problema da Mei é que ela é muito vulnerável mano. Então tipo, se eu ponho a Mei. E o cara tipo, tá tudo lá embaixo e foca ela. Aí é zoada né mano. Porque ela toma combo, toma uns bagulho. E ela não tem tanta na parte da função dela assim. Pra poder me ajudar nessa comp que eu queria o escudinho mano. A ideia é dar o escudo de 4K mano. Então eu já consigo isso com o Gara mano. O bagulho do escudo do Gara é muito roubado. Oh, deixa eu entrar lá no disco aí mano. A galera tá lá né. Deixa eu entrar lá rapidão. Voltei amigos. Como que tá o bagulho aí? Eu tô comendo que nem um condenado. Vixe. Primeira luta foi o Erkema. Ah, tem um cara aqui com o Hataki. Ah, peguei o Hataki. Ah, sei. O Hataki, salve, feio. Pegar o combo do Hataki. Eita, colocatei um mestre do Relâmpago com 100k de força aqui. Rush de novo. Fodeu. Eita porra, comp e Rush também aqui mano. O Hataki safado. Ah, eu vou morrer mano. Nossa, ele vai matar meu Rush, certeza. Se liga. Olha o dano do Hataki. É o fio que eu peguei aqui mano. Caralho, nem foi crítico. E ele tipo, arrancou quase 3k. Sem crítico. WTF. Adeus, Rush. Adeus, Rush. Já era o Rush, mano. Morreu e não sabe. Alguém avisa o Rush. Morreu e não sabe. Nossa, mano. O Hataki é um monstro. Para de bater. Nossa, aí tem mais um ataque ainda. Caralho, feio. Ele deu tipo, uns 5 ataques mano. Ah, feio. Ah, exato mano. Hataki. Oh, zoou todo rolê, feio. Eu tava mal feliz aqui, mal contente. Maluco de bater infinito mano. Tomei. Oi. Manda salve pro Phil, véio. Phil do S49. É, salve Phil. Beleza, feio. Oh, tô triste agora mano. Porque o Hataki aqui passou a rola em nós. Hataki tem 90k. De Zoas. Ah, vou matar ele no veneninho mano. Espero que eu consiga. Tipo, dá bastante dano nele. Vou dar uma imobilidade naquele safado do Danzo ali. Eu vou matar ele no veneno mano. Legal que se ele matar a Yurito mano. Ela volta putaça moleque. Ela volta putaça. Ela volta querendo o louco. Nossa, feio. Oh, sacanagem. Oh, compa de bater infinito. Quem inventou essa porra mano? Olha isso mano. Vou esperar ele bater. Nossa, olha o meu aquele deleu moleque. Vou usar minha cura aqui rapidão. Oh, tem bastante veneno. Se eu matar o Danzo dele. Tipo, na virada assim com o veneno e tal. Vai ser mó bom mano. Olha a cura moleque. Na próxima eu vou ter o... O Gara pra poder tacar nele. Não vou ter não. Cadê meu Gara? Ué? Papo de 60 chakra? Cadê o chakra, feio? Lol mano. Roubaram o chakra, feio. Ah, vacilo, feio. Ai, cuidado. Ah, não. Hataki não me mate, senhor. Ih, Hataki. Eu acho que vai dar ruim, feio. A Yogito vai voltar putaça. Você tá ligado, né mano? Eu acho que a Yogito não tá feliz, mano. Vocês acham que a Yogito é feliz? Fudeu, mano. Ô, Yogito vai voltar muito puta, feio. Nossa, ele ficou sozinho, tá ligado? Vai ficar só o... O lâmina dele batendo infinito ali. E aí a Yogito vai ficar voltando, tipo, nem um pouco feliz. Lol, mano. Se liga, agora não tem mais dano, feio. Agora não adianta bater no muro, feio. Já era em Hataki. Ô, Hataki. Papo de... Counter-A? Papo de Yogito vai voltar putaça. Então tá bom, mano. Acho que deu ruim, hein? Acho que a Yogito vai voltar, hein? Se liga. Nossa, a garra tancou, tipo, igual gente grande, mano. Se liga aí, a Yogito voltando puta. Lol, mano. Ô, melhor combo, feio. Nunca critiquei. Não! Sai, Hataki, seu safado. Morre, diabo. Ele para de bater, feio. Ele tá batendo no meu turno, tá ligado? Tipo, tá na minha vez, mano. Deixa eu jogar essa porra. Ah, feio. Vai assim. Não, feio. O bagulho nem que controlar, controla. Taca as esferas do dragão nele. Mata essa desgraça. Matei o Hataki. Ih, Hataki. Deu ruim, hein? Ô, Hataki. O que tá acontecendo aí, feio? Ih, feio. Salve, feio. Salve, feio. Ah, não deu pra falar com o Hataki, mano. Eu fui mó desumilde agora. Desculpa aí, Hataki. Deixa eu pegar esse safado aqui, mano. De punho. O maluco de saia ali. Deixa eu pegar esse escocês safado. Deixa eu ver quem que tá aqui, mano. De punho de pedra. Com compi. De Naruto Seninho. O maluco tá pro crime, mano. O maluco aprendeu a fazer compi comigo. Só pode. Ó, agora tá dando bom, mano. Ó, o Dark Flame. Salve, Dark Flame. Kawan Lima. Deixa eu ver quem mais. Wesley Felipe. Deville lixão. Nossa, esse cara tem o nick do lixão, mano. Nossa, o Ussup tá aqui também. Van Dilson. O Kronos. Galera toda tá aqui, Feio. Salve, Feio. Michel Santa. Michel Temer. Michel Temer. Ai, cara. Ó, a compi tá dando mó bom, Raul. Melhor compi, Feio. Nunca critiquei essa compi aqui, não. Ó, o gay do Hataki, Feio. O Hataki é tipo o mito do sábio bater infinito. Nossa, o Raijinho já tá combo de sete, tá ligado? Eu tô tipo mó, mó, mó cagado aqui. Tô gravando sim, ô, Michel. Tô gravando, Feio. Será que ele já bateu nois? Ah, não bate em mim, não, Feio. No. Vou usar meu Paranauê aqui, só pra dar um dano, né? Tal. Eu já vou perder meu plano mesmo, pelo menos eu bato pro meu plano e eu dou dano. Nossa, deu 7k no Gari ali, Feio, no Naruto. Caralho, Feio, deu muito dano. Pô, deu muito dano, Feio. Eduardo, o Cash pegou o Raijinho, tipo, só porque eu ia lá pegar o Raijinho e lá dar um salve pra ele. Ah, mano, o Kiari tá no meu time, velho. Que merda. Ó, o Kiari é mó bom, mano. Ele vai carregar você. Não, como é que passa ele agora? Não tem como, Feio, você só aceita. Parece eu, com os caras OPzão. A gente não cai no mesmo sábios, né, mano? Não, só eu e você. É? Nossa, eu já até sei de quem que eu vou pegar combo. Combo de que, Feio? Eu tô na segunda luta, a primeira eu perdi. Ô, louco, Mugão, o que tá acontecendo com você, Feio? Que fase? Eu vou te contar. Tem 133k de força e chama eu e queima. Ai, caralho. Ah, depois eu te dou meu combo, então, mano. Eu tô com o combo de dois aqui. Olha os filhos que eu peguei aqui, velho. Kurutsushi, Dançarina, Roshi. Carai, Feio, o cara tá forjado, hein? Nossa, mano, não dá não, assim. Ah, mano, melhor informação, Feio. Você tá tirando. É, e olha eu aqui. Eu tô com os buff aqui já, eu vou dar o shield agora pra ver se eu não tomo a lentidão da Kurutsushi, velho. É, e eu fazendo o comp Mugo. Itachi, Temari, Dançarina e Sakura. Nossa, mãe. Olha, deu tempo de eu dar a imunidade, velho, que safado, mano. Ah, eu tô todo cagado aqui, Feio. Eu queria combo de 30, vai, cadê o combo de 30? Trabalha aí, time, caralho. Pô, a garra cura pra caramba, mano. Que foi a força dele, velho? 76k. Morre no lixo! Toma essa pirâmide aí da sujeira, velho. Eu que tô morrendo no lixo aqui, velho. Eu tenho 6k na pirâmide do lixo, no roxo. Tipo, WTF, tipo, torno de sete, tá ligado? Caralho, Feio, muito dano. Ô, tô combo de 4, Mugão. Aí sim, mano. Quer combo, Mugão? Te ajudo. Daqui a pouco, peraí, peraí, que eu tô apoiando do Witcher agora. Tô time só tem cara forte. Puta merda. Eu queria um cara fraquinho, um maluquinho mais fraco pra poder bater. Tem um mestre relâmpago safado aqui, deixa eu ver. Não tem combo, né? Tipo, eu vou pegar ele zerado. Caralho, Feio, olha a comp do lixão. Minato, Ridan, Negão e Danzo. No lâmina. Tipo, o cara tá putaço, Feio. Nunca pensei nisso. Eu só não fiz essa comp ainda, pelo menos eu tenho o Ridan. Ó, copo mó boa, mano. Mão inteligente, a comp do cara. Pera, já passou da hora de você ter um Ridanzinho, né? Ah, passou da hora de eu ganhar 3 mil por mês aí pra poder gastar nesse joguinho. Ai, caralho, esse cara é mó rico, Feio. É coisa de rico, essas porra. Eu sou pobre, eu sou free. Ah, mas é bom que a garra countera a Ridan, né, mano? Ela fica curando e tal. O cara tá sem o plano, então o cara tá tipo todo cagado. Ah, não vou deixar esse safado bater não, mano. Ah, eu deixei, né, mano? Fiquei que ele não ia bater. Eu ia dar tempo de parar ele. Não que eu iria parar ele. Tipo, não tem imobilidade no bagulho. Só quando... Aí o Gito bate, aí dá imobilidade e fica mó bom. Ah, vieram me caçar, velho. Quem que veio me caçar? Tô esperando o final 7 sair de luta, velho. Caralho, quanta marca, Feio. O cara tem marca em tudo. O cara da ataque de base, marca. O cara tá... Da esotérica, marca. Pior que eu tô paralisado, né, meu combo não vai sair. Tomei o cutuco do Ridanegão, que vai morrer e vai voltar. E o Wellington, sujeira, que me caçou? O Wellington é forjado, Feio. A Yugi é muito boa, Feio. Eu tenho que botar a 3 estrelas, tipo, o quanto antes. Melhor ninja. Tá, é louco. Boa que ela comba bem com o Gara, porque ela já ataca no voo. O Gara já dá imobilidade, tipo, deixa o cara todo zoado. Ajuda no combo de 30, porque agora o que tá na moda é combar 30. Acabei de apanhar do Dante. Vamos ver aqui pra quem que eu vou apanhar agora. Rolou com o Mugão. Mas tá lá aqui, assim, ah, eles apanham pra tudo. Ó, FZN, a vez de apanhar do FZN agora. Vai, FZN, bate no Mugo. Ai, caralho. Nossa, o Ridan vai voltar pro Tasfei. Acho que o Ridan tá feliz. Acabou de morrer, voltou, tipo, dando risadinha. Tô lascado, já era. Ó, o Gabriel Monteiro. Salve, mano. Natsu the Power. Salve também. Caralho, o Roshi deu três cotoveladas no Ridan. É, tá, pô. FZN quitou. Ah, é preciso de um combo. Valeu, FZN. Ó, pegar o Main. Ih, Main. Ô, Main. Você vai ter que me ajudar hoje, FZ. Pô, Main. Ajuda aí, FZ. Ajuda a firma. Você tá com combo legal aí. Segundo lugar. Pá. Deixa eu ver. Ó, é o Main mesmo, FZ. E aí, FZ? Ajuda a firma. Ai, caralho. Ó, o Main tá bom forjado, FZ. Ele tá com o Sasuke da pressão ali. Olho das chamas. Ai, caralho. Tô fodido, FZ. Vou perder do Main. Já era. Olha essa esfera do dragão, como vai. Já com uma 30. Já deixa o Main todo cagado. Todo no veneno. É que ele vai se limpar, né? Tipo, é impossível que o olho da chama não se limpe. Ai, vai dar ruim, FZ. Ô, Main vai passar o Rolenoid. Nossa, a sorte que o Gara tá com o escudinho na Yogito, mano. Vai ajudar pro caramba. Ô, Main tá FK no bagulho, mano? Caralho, Main. Responde aí, FZ. KKM. O KKM é imenso. O KKM é imenso, hein, FZ. Nossa, FZ. Eu não mandei essa. Eu perdi a piada agora, FZ. Nossa, mano. Ô, você é muito piadista, FZ. Ô, eu perdi a piada, mano. Já era. Ah, o foda é que eu vou no Danzo, né? Eu sou idiota de vida. Acho que deu ruim, hein? Final 7 com um Raikage aqui. Tomei no cu, velho. Caralho. Bom. Falou que ia farmá-lo, né? Bom que ele tá sem exotérica. É, já veio imunidade, já. Ele já veio babando dano no Danzo, velho. Já parei, já. Ih, já tem molestados, velho. Passa o Raikage veio bravo, hein? Caralho, quanto dano. Ó, eu tenho que me curar agora. Se liga, eu vou ter que me curar agora. Porque tá feio o negócio. Curei, tô bem. Tô vivo. Tô vivão, tô vivão. Aí agora, eu tenho que esperar o combo, mano. Aí quando combar 30... Ah, ele rateou, FZ. Ele vai ter que tacar do Sasuke. Porque ele acha que o Sasuke não vai morrer. Ele acha que eu não vou matar esse Sasuke nesse turno. O main rateou agora. Agora ele jogou bad. Porque eu vou tacar o combo de 30. Vai tacar veneno a porra toda. Aí eu vou e pulo com o Roxo, mano. Nossa, olha o dano. Se liga. Se liga no caminhão de lixo. Caralho, feio. Eu matei até o Iruka, que não tinha nada a ver com a história. Tipo, o Iruka tava só assistindo a luta. Que era um Big Mac e aí dedo o cara. Tem uns caras muito mito, né, velho? Ai, caralho. Já era. No turno 2, levei o Final 7. Eu vou pegar o Pride, mano. Nossa. A revanche pro Pride, mano. Vamos lá na revanche pro Pride. Vou lá pegar o Pride daqui a pouco, mano. Ele tá cheio dos combos. Ele tá com combo 8, mano. O combo sujeira ele deve tá fazendo hoje. Ó o Dante tá com 8 combos. Eita, porra, olha os aprendizos do Lumei, velho. Caralho. Ué, por que que eu não conclui combo? Eu não peguei o safado do Main então, mano. O Main não tava com combo essa praga? Não peguei o Main não. Eu peguei tipo um, sei lá. Um maluquinho na rua ali. Ah, mano. Eu pensei que tinha pego o Main, feio. O Main ia ajudar pra caramba. Deixa eu ver. Tá ali, tá sem combo. 5 minutos pra acabar o bagulho. Eu vou ter que pegar o Main, mano. Tem que pegar o Main. Mas vamos usando aqui, apanhando que nem o condenado. Ó, tem o Destroyer pra gente pegar também. O Erkman nem pensar. Tipo, sai fora o Erkman. É o Main. Ah, pegaram. Ah, mano. Pegaram o Main na minha frente. Tenho certeza que foi o Erkman, esse safado sem vergonha. Ah, feio. Já era, mano. Agora a gente não vai ter mais combo. Pegar o Pride, safado. Cadê o Pride? Deixa eu ver. Esperar o Pride, mano. Cadê o Pride? Será que ele tá no morrão? Ah, deve ser esse safado aqui, mano. Ih, Pride. Ah, que me caçaram. Ah, mano. Eu ia pegar o Pride, feio. Meu Deus, 120K. Quem é você, senhor? Oi, fala aí. Manda um salve pro LM Portuga, do 49. Tá pedindo um salve. Ai, o Portuga. Salve, Portuga. Portuga já é de casa, já, mano. Ai, meu Deus. Ai, Eduardo. Você tá mó bem, feio. Não, eu vou ganhar do Suzano, mano. Não acredito. Não me mata, não. Tô louco, safado. Do Eduardo tá passando a rola em nós. Mano, eu só previvi. Temari, Dançarina e Sakura contra a comp inteira do Itachi, Punho, Asuma e Ruka do Suzano. Ai, que milagre. Ô, vou tomar uma passada desse Mifune aqui. Nossa, mano. Eu juro que achei que ia apanhar aquele no condenário. Cara, eu dei o combo pro Portuga aqui agora. Ô, já era, feio. Morri já. Morri e não sei ainda. Ô, caralho, o Erkman. Ô, Eduardo. Caralho, já matou o safado ali. Meu Deus. Nossa, velho. Eu ia dar o combo pro Knut. Ih, caguei no pau, velho. Já era. Fiz merda, mano. Muito forte, cê é louco. Ô, melhor cump, mano. Essa cump aqui é muito boa, mano. Essa cump aqui de usar o Orochimaru, o Gara. Essas paradas aqui é mó boa, mano. Nifune. Eu nem vou curar, mano. Pra não usar o rolê do Eduardo, feio. Ai, caralho. Ô, vou lá pegar o combo do Dante, mano. O Eduardo que falou aqui. Então deve tá fácil, tá ligado? É só chegar lá e falar, ô, pega o combo aí. Valeu, Eduardo, pelo estupro. Obrigadão. Dá o combo aí. Eita. Ó, deixa eu acertar rapidão. Dois minutos pra gente poder mendigar um combo, feio. Deixa eu ver. A gente vai mendigar pra quem? Suzano tá sem combo. Ah, tem o Pride, mano. Cadê o Pride? Ô, tá todo mundo querendo babar em cima do Pride, mano. Tô certeza que a galera tá tudo em cima dele já, mano. Porque é o único com combo aqui, mano. Tá galera babando já esperando ele sair da luta. Ai, caralho. Ô, Pride, ajuda a nós, feio. Eu te dei a dimensão lá. Você fala pra mim te dar luta e tal, pá. O sonho é que eu dou um combo aqui no Pride. Ah, me caçaram, mano. Da onde você saiu, sua praga? Que engraçado, mas não você saiu. Ah, mano, eu vou perder. Eita porra, aquela comp de bater infinito de Itachi, de pedra e tal. Fodeu, mano. Saudades do Lumei tá no Boruto, hein? Eu perdi o combo, né, feio? É, feio, eu perdi, né? O Suzano tava lá esperando o meu combo. Tipo, mó atrasado, tá ligado? Você tá lagado, mano? Eu perdi o combo faz, tipo, dois minutos, feio. Você tá lagado? Chegou atrasado. Nossa, tá atrasado, feio. Tá muito atrasado. Ai, caralho. Ai, Suzano é foda, mano. Eu, querendo um combo aqui, mó humilde, meu Suzano pegar e eu zerado. Ai, fiquei até triste agora. Oh, vou me curar só pra... Nossa, nem vou tentar curar, não, mano. Já era. O Saitama aqui já matou nós. Saitama. Ai, não, senhor. Não, na cara não. Pra não estragar o velório. E pior que ele tá sem plano, né? Tipo, só o Iruka, só o Asuma e o punho já deixa o Itachi monstro. Ô, Mugo, dá esse combo de zero aí. Pega aí, pega aí. Ah, eu tô esperando ele morrer. O Saitama não me mata. Dá esse combo de zero. Olha lá, Yugi, tu voltou, feio. Putaça, moleque. Ih, voltou e morreu. Falei, fodeu. Faltar 20 segundos. Nossa, me caça. Ah, velho. Me caça. Você tá lutando? Não, eu tô esperando você, caralho. Vai que tem 10 segundos. Nossa, não vai dar tempo, feio. O Susano não bate, mano. O punho dele fica dando escudinho. Olha lá, deu. Olha lá, deu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Caça, caça, caça. Vai, vai, vai. Tá assustando. Não. Vai, recitei. Não, vem, Lugo. Me dá a mão. Ah, não. Ah, mas eu ganhei, feio. Eu ganhei o bagulho. Nossa, isso. Eita, fiquei em primeiro na frente do Kiari. Caraca. Caraca, feio, você é um mito. Eu fiquei em segundo aqui, milagre. Quantos pontos eu fiz, cara? Ah, feio. Deu ruim hoje, hein? Nossa, mano. Tá muito difícil, sabe, feio. Eu ganhei 6 lutas, 6 vitórias. Top do bagulho. Na minha comp da sujeira. Mas não dá pra ganhar desses caras, feio. Como que a gente vai ganhar de Raijin, de Dante e de Witcher? Tipo, só o bonde do lixão. Não tem como, mano. A gente só aceita, só participa, então. Então, muito obrigado pra quem assistiu aí. Pra quem acompanha o canal. Pra quem gosta das minhas batalhas dos sábios aí, da zoeira. Então, tamo junto. Quinto lugar hoje. Mas é, tipo, o primeiro do Zé Bundinha, mano. Então é nóis. Valeu, falou e até... Até mais, mano. Tchau.